Olá, meus amores, como é que vocês estão? Estão gostando das nossas videoaulas? Que ótimo! Olha só, hoje vocês já tiveram aí a videoaula de matemática, prestaram atenção e fizeram a atividade correta? Ótimo! E agora nós vamos ter a nossa segunda videoaula, que é a videoaula de geografia. Bom, gente, em geografia nós vamos ter um conteúdo novo aqui no nosso segundo semestre, mas também nós vamos abordar o conteúdo, o último conteúdo do primeiro semestre, para que vocês possam relembrar um pouquinho sobre ele. Bom, gente, vamos aqui falar no nosso slide, que você acompanha, participa, para que você consiga aí aprender sobre todos os conteúdos que são abordados nos slides na nossa videoaula, certo? Vocês acompanham aí, vamos lá colocar juntos e estão preparados? Vamos lá! Deixou aumentar, certo? Geografia, professora Regiane, segundo ano, 5 de agosto de 2021. Vamos relembrar um pouco sobre o conteúdo, o homem e o progresso. O homem e o progresso, gente, foi o conteúdo, o último conteúdo que nós tivemos antes das férias, certo? Será que vocês ainda lembram sobre esse conteúdo? Vamos lá relembrar. Esse conteúdo, gente, ele está relacionado às indústrias, aos transportes, ao comércio, às comunicações. Ele está relacionado à evolução que tudo isso teve dos tempos antigos até hoje. A indústria. Antigamente, o homem, para sobreviver, produzia tudo com as próprias mãos. A vida não era tão fácil. Esse processo manual recebia o nome de produção manufaturada ou artesanato. Então, essa fabricação de objetos com a própria mão, gente, lembrem desse nome. Artesanato ou produção manufaturada. Manufaturada, a gente está falando mão. Então, os objetos feitos com as próprias mãos são objetos manufaturados ou, aí, também de artesanato, certo? Antigamente, eram feitos apenas assim, com esse processo manual. O tempo foi passando e começou uma verdadeira revolução. O homem foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Foi a revolução industrial que mudou a vida humana. Antigamente, tudo era feito com as próprias mãos. Não existia máquina para nada. E o homem, com o tempo, ele foi criando essas máquinas para que as máquinas pudessem fazer os trabalhos pesados por eles. A revolução industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Então, depois da revolução industrial, gente, o mundo teve muitas transformações. As máquinas eram utilizadas com mais frequência. Daí em diante, quase tudo que é extraído da natureza e é transformado por máquinas é industrializado. Então, tudo aquilo que o ser humano tira da natureza e transforma em máquinas é um produto industrializado, não é um produto manufaturado. O produto manufaturado é aquele produto feito com as próprias mãos. Já o produto industrializado é aquele produto que é tirado da natureza e transformado por máquinas em outro produto. Então, esse produto final é um produto industrializado. A matéria-prima. O que é a matéria-prima, gente? Matéria-prima é toda substância bruta que o homem retira da natureza para a transformação. é o primeiro elemento usado no processo de industrialização. Então, o homem tira a matéria-prima da natureza, coloca ele em uma máquina e o produto final, o produto industrializado, é feito. Então, a matéria-prima é essa substância bruta, a primeira substância, o primeiro elemento utilizado no processo de industrialização. A matéria-prima, gente, ela pode ser de origem vegetal, ela pode ser de origem animal, ou ela também pode ser de origem mineral. Como vocês sabem, nós estamos aqui apenas relembrando sobre tudo isso. Então, é importante que vocês assimilem aí de onde é esse objeto. Será que esse objeto aqui que eu tenho, ele é de origem vegetal? Será que ele é de origem animal ou será que ele é de origem mineral? Então, a matéria-prima, ela tem essas três origens, certo? Que você pode observar aí no elemento final. E agora, nós vamos iniciar o nosso conteúdo novo, certo, gente? Um conteúdo bem legal que vocês vão aí gostar de ver. E vocês vão dizer até assim, Eu já vi esse conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo que ele pode ser abordado em outra disciplina também, gente. Então, por isso que vocês podem saber visto aí. Mas nós abordamos aqui de uma forma diferente, para que vocês consigam aí gostar ainda mais das nossas videoaulas. O sol e a lua é o nosso conteúdo novo de hoje, gente. E aí? Vocês gostam do sol ou vocês gostam da lua? Vocês gostam do dia ou vocês gostam da noite? Qual é o preferido aí de vocês? Isso, ótimo. Muito bem. Participem, gente, quando a tia fizer essas perguntas para vocês. Aqui nós temos essa imagem, que ela está dividida entre o dia e a noite, certo? Vocês podem ver aqui. O sol, gente, é a estrela principal do sistema solar. É a mais próxima da Terra. É ela que aquece o nosso planeta. Vocês sabem que o sol é uma estrela. Está aí, dizendo, gente. É a estrela principal do sistema solar. E é essa estrela que aquece o nosso planeta. Qual é o nosso planeta, gente? Planeta Terra. Isso mesmo. Então, o sol é a estrela que aquece o nosso planeta. Planeta Terra. A luz do sol, ela é muito importante para a nossa saúde. A luz do sol, gente, ela é importante para todos os seres vivos, certo? E como disse aqui, ela é importante para a nossa saúde. Os nossos ossos precisam de vitamina D para que fiquem fortes. E essa vitamina, ela é ativada somente se estivermos expostos ao sol. Então, por isso que o sol, ele é importante para a nossa saúde. Tia, mas aí eu posso ir para o sol qualquer hora? Tem os horários adequados para que você não se prejudique. Não prejudique a sua saúde. Porque assim como o sol, ele é importante. Ele deve existir no nosso dia a dia para que a nossa saúde fique boa. Ele, em excesso, pode prejudicar a nossa saúde. Então, devemos ter sempre esse cuidado. Mas se ficarmos expostos ao sol por muito tempo, sem nenhuma proteção e em horários inadequados, poderemos ter queimaduras, irritações nos olhos, entre outros problemas, como também o câncer de pele. Então, o sol em excesso, gente, ele prejudica nós, seres humanos. Então, nós devemos tomar os cuidados que são necessários. Existem vários cuidados que nós, seres humanos, devemos ter para que o sol nos ajude, não nos prejudique. Então, tem os horários, tem os objetos que nós devemos utilizar. Vamos ver tudo isso aqui nos nossos slides, para que nós possamos ter esses cuidados. Devemos usar chapéu ou boné para proteger a nossa cabeça. Principalmente, gente, na praia. Certo? Mas não é só na praia. Se você vai sair na rua em um horário inadequado, onde o sol está muito, gente, muito forte, você deve se proteger. Beber bastante água para se hidratar. É muito importante, gente, beber água. Vocês sabem que o nosso corpo necessita da água. E nós precisamos dela para nos hidratar. Em dias muito calorentos, nós devemos beber muita água e muito suco com mais frequência. Usar protetor solar. Nós devemos também usar o protetor solar para proteger a nossa pele contra os raios. Usar óculos escuros e não olhar diretamente para o sol. Tomar sol antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Olha só aqui o horário. que é adequado para você utilizar aí esse sol para a sua saúde. Antes das 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde. Tia, mas se eu precisar sair entre esse horário aí que não é adequado? O que é que eu faço? Você utiliza aí os objetos necessários para a sua proteção, para a proteção da sua pele. Você usa o boné, você usa o protetor solar, você já deixa a sua garrafinha de água preparada. Tudo isso você já deixa preparado caso você precise sair nesse horário que não é adequado para a sua saúde. O sol é importante, pois fornece luz, calor e energia para a vida terrestre. Sem o calor solar, a água do nosso planeta congelaria. Então aqui, gente, o sol ele é muito importante. Nós dependemos muito, o nosso planeta ele precisa da luz solar. Ele precisa do sol para que nós possamos aí ter a luz, o calor e a energia na nossa vida terrestre. As noites e os dias se dão pelo movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Qual é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, gente? Vocês lembram? Movimento de rotação. Isso mesmo. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Iluminando partes diferentes do nosso planeta de acordo com o seu movimento. Então, de acordo com esse movimento, gente, alguns locais são dia e outros locais são noite. E vai aí mudando de acordo com a movimentação que a Terra faz. De acordo com esse movimento de rotação. Existe também o outro movimento que vocês sabem, que é o movimento de translação, mas nós não vamos falar hoje sobre ele, certo, gente? Nós vamos aqui observar agora o local onde o sol nasce. Existe, gente, o local onde o sol nasce e o local onde o sol se põe. Existem esses dois nomes, que é nascente e poente, que vocês também já estudaram no início do nosso anuletivo, certo? Mas que vocês podem estar aqui relembrando para não esquecer sobre esse conteúdo. Nascente é o local onde o sol nasce, bem legal, bem parecido, nascente e poente é o local onde o sol se põe, certo? Então, lembrem-se desses dois nomes que são importantes para esse nosso conteúdo de hoje. E agora nós vamos aqui falar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, sem os slides e depois falarmos sobre as nossas atividades de hoje. Será que vocês vão fazer as atividades sozinhos aí, sem dificuldade, só com os nossos slides? Então, gente, vamos lá. Olha só, hoje nós relembramos o conteúdo da aula passada, que foi... Da aula passada, não, não, desculpa. Do semestre passado, que foi o Homem e o Progresso. Onde nós vimos que a matéria-prima é muito importante para a indústria. E a matéria-prima, gente, ela pode ser de três tipos. Vegetal, animal e mineral. Esse conteúdo nós não vamos ter atividade sobre ele. Mas é importante que nós estejamos relembrando aqui, para que vocês façam ele quando for necessário. Então, gente, aqui nós temos os objetos de origem animal. A matéria-prima pode ser carne, leite, couro e outros, a gordura, a lã, o mel. Tudo isso, gente, é matéria-prima de origem animal. O milho, a cana-de-açúcar, o caju, o algodão é de origem vegetal. O ouro, o petróleo, o granito, a prata, é de origem mineral. Então, existem essas origens de cada matéria-prima. Origem animal, origem vegetal e origem mineral. Nós fizemos a nossa atividade sobre isso. Nós corrigimos, certo? E hoje, nós temos as nossas atividades sobre o sol e a lua. Nós falamos aqui um pouco mais sobre o sol, certo, gente? A lua, nós vimos um pouco sobre ela, porque a lua, nós vemos que ela aparece à noite. Nós falamos sobre isso bem rápido, sobre a lua. Mas nós já tivemos outra aula que nós vimos ali, muito mais sobre a lua. Mas hoje, nós vamos de acordo com o livro, de acordo com as atividades, de acordo com os textos que nós temos aqui, certo? E o sol, ele foi mais abordado, ele é importante para a nossa vida terrestre. E nós temos aqui as páginas 72, 73, 74 e 75 do nosso livro de geografia de hoje. A primeira página diz assim. Observe a ilustração. Agora, interprete as imagens completando a oração, a frase, certo, gente? Com as palavras do quadro. No quadro, nós temos as palavras dia, noite, movimento, sol, gira e terra. Você vai completar essa frase com essas palavras, deixando ela correta. Na sua opinião, pode haver vida na terra sem o sol? Sim ou não? E por quê? Página 73. Complete as frases de acordo com a localização do sol. Veja as imagens e pinte-as. Nós vamos ver aqui sobre nascente e poente. Você vai dizer aí, de acordo com a figura, certo? E você vai completar. Quarta. Coloque, desculpa, coloque V para verdadeiro e F para falso. O sol é a estrela mais próxima da Terra. Verdadeiro ou falso? A luz do sol é importante apenas para os seres humanos. Verdadeiro ou falso? O lugar onde o sol se põe é nascente. Verdadeiro ou falso? Sem o calor do sol, a água do planeta congelaria. Verdadeiro ou falso? Agora, torne verdadeira as frases falsas. Então, você vai observar aquelas frases que você colocou o F e vai escrever elas de forma correta para que elas sejam verdadeiras. Quinta questão. Sabendo que o sol é essencial à existência da vida do nosso planeta, explique como se justifica a ausência de vida nos demais planetas do Sistema Solar. Sexta questão. Leia o poema e responda. Noite e dia, de Natália Paes. Sobre a noite e o dia eu quero falar. Não sei de qual gosto mais. Para a vida aproveitar. Durante o dia eu tenho o sol com toda a sua energia e à noite eu tenho a lua com toda a sua calmaria. De manhã bem cedinho eu já posso perceber. Nos raios do sol a minha vida aquecerem. E logo, ao entardecer, a lua começa a aparecer com toda a sua luminosidade em todas as suas fases lunares. Seja cheia, nova, crescente ou linguante. Ao olhar o céu à noite é importante não apreciar aquela que guia a noite. Alimentando os meus sonhos, conduzindo a minha noite. Assim se vai à lua com seu brilho irradiante. Então, aqui nesse texto, vocês observarem, falou também sobre as fases da lua. Como eu disse para vocês, nós vimos em aulas passadas. Que foi a lua cheia, nova, crescente e linguante. E tem A. Por que o personagem do texto gosta do sol? B. Porque ele gosta também da lua. E C. E o que você gosta de fazer durante o dia. E a última página, página 75, nós temos. Aqui estão vários relógios. Marque a hora das suas atividades. Que horas você inicia as aulas? O término das aulas. O recreio. Chegada em casa. Hora de dormir. Hora de acordar. E oitava e última. Represente nos quadros abaixo. As tons que você faz durante o dia e à noite. Descreva cada ação. Você vai desenhar uma coisa que você gosta de fazer durante o dia. E vai escrever o que é que você está fazendo ali nessa imagem. E do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Desenhe alguma coisa que você gosta de fazer durante a noite. E descreve. Escreve o que é que você está fazendo ali à noite em baixo. Certo? Então, caprichem nas atividades, meus amigos. Qualquer dúvida, estarei aqui. Podem me perguntar. Beijão para vocês. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau.